Olá, este é o Momento Papo de Mãe, o programa que sempre traz para você temas ligados ao desenvolvimento dos nossos filhos. Desta vez, a conversa é sobre a fala. Com quantos anos a criança deve começar a falar? Como tem que ser a evolução? Até que idade já tem que falar de tudo e sem erros ou trocas de letras? São muitas perguntas. Quem está aqui para responder é a fonoaudióloga Camila Mercatelli. Camila, é normal a criança pequena trocar, por exemplo, o R pelo L? É normal até uma certa idade. É por volta de uns 4 anos e isso já não pode mais acontecer. Então, se estiver acontecendo, aí sim a gente precisa procurar o fonoaudiólogo para entender direitinho o que está rolando nesse processo. Então, durante o programa você vai explicar um pouco mais para a gente. Olha, antes vamos conhecer a Chan Raveli, que é mãe da Jade de 5 anos e do Rael de 2 anos, né? Isso mesmo. Conta para a gente como que foi o desenvolvimento da fala dela e da fala dele, que ainda é pequenininho. Então, a Jade demorou um pouquinho para falar, assim, ela foi começar mesmo a falar, acho que até por conta da timidez também, ela é muito tímida, por volta dos 2 anos a uns 2 aninhos e meio, assim, é que ela realmente deslanchou e começou a falar tudo. Agora o Rael está com 2 anos e meio e agora que ele começou a repetir algumas coisas, algumas palavrinhas, assim, então eu já fico super preocupada. Muita gente diz que é normal, mas a gente encontra ainda muitas contradições, né, sobre isso. É normal, né, os pais criarem essa expectativa, não sei você em casa, se ficou aí nessa angústia para saber qual ia ser a primeira palavra do filho. Qual é a idade que a criança deve começar a falar, Camila? Olha, na verdade a criança começa a se comunicar desde que nasce, né, a partir do choro. Então, a gente começa a diferenciar, por exemplo, o choro, a mãe sabe quando é um choro de dor, um choro de fome. Então, assim, por volta de um ano, a criança começa a falar as primeiras palavrinhas, que geralmente são as sílabas, né, mã, pá. É que, assim, na verdade ele não fala mamãe nem papai, ele fala mã, pá, que esse mã pode ser para uma série de coisas, é que nós significamos aquilo. E a partir, como a gente fala, ah, você falou mamãe, ele é mamãe, ele percebe a nossa reação. A partir desse significado que nós damos para essas sílabas é que a gente vai construindo essa linguagem, essas palavras. Então, por volta de mais ou menos uns dois anos, a criança já começa a fazer frases com duas a três palavras. Então, de um ano até dois anos, esse vocabulário vai aumentando, ele vai adquirindo, vai aos poucos, exatamente. Então, o Rael está bem dentro disso. Está bem dentro disso. O que acontece muito, meninas, é o seguinte, é, quando nós temos dois filhos, é muito comum a gente fazer essas comparações. E como as meninas, elas têm um, é como se fosse um desenvolvimento mais rápido. As meninas são mais aceleradas que os meninos, certo? Então, elas começam a falar, sim, falar, andar. Os meninos, eles são um pouquinho mais lentos nesse quesito. Mas isso difere muito, sabe, Mário, de criança para criança. Então, essa comparação é muito complicada. Eu entendo a tua angústia. É, o que que te preocupa quando você diz isso? O que que mais te preocupa? Ah, muitas vezes, até o questionamento vem de familiares ou de pessoas da escola, tudo, perguntando se a gente não facilita muito a vida dele para que ele não precise falar, né? E em nenhum momento a gente faz isso, mas ele é uma criança muito independente, né? Eu deixo a água disponível para ele em cima da mesa, por exemplo, e quando ele quer água, ele vai, ele puxa a cadeira, sobe na cadeira, pega a água e toma. Muitas vezes você tem que respeitar o ritmo da criança? Eu acho que sim. A gente sempre deve respeitar esse ritmo, mas isso não significa que você não deve estimular ao mesmo tempo. Sim, que ele vai acabar falando. Agora você comentou isso, ah, são as outras pessoas que falam, existem muitos julgamentos, a gente costuma comentar sobre isso aqui, né? Às vezes você está mais preocupada com o que os outros pensam, acontece? Eu acho que é muita ansiedade também, assim, eu sou muito ansiosa, eu gostaria muito que ele falasse logo, porque, inclusive, acho que é uma questão que eu tenho para a doutora, porque eu gosto muito de música, em casa nós somos todos muito musicais, e eu queria saber até onde a música pode ser um estímulo também para essa fala. Muito, muito. A música é sempre muito bem-vinda. O legal é você aproveitar isso, já que ele gosta e que é um hábito da família, trabalhar os conceitos que estão por trás da música, aproveitar quais são as palavras que tem. A sua filha que está com cinco anos, ela já fala tudo direitinho ou ela comete alguns erros? Ela já fala tudo bem direitinho, assim, e de vez em quando, o melhor amigo dela na escola, ele tem uma fala bem infantilizada. Então, de vez em quando, ela traz isso também, mas a gente a puxa logo e fala, Oi? Como que é? Fala de novo, que eu não estou entendendo. Aí ela volta e se coloca novamente. Olha, no próximo bloco, a Camila vai contar para a gente como é o tratamento da criança que apresenta algum problema na fala. O Momento Papo de Mãe volta já. O Momento Papo de Mãe está de volta e o tema hoje é o desenvolvimento da fala. Doutora Camila, como identificar que realmente existe um problema e é preciso procurar ajuda? Olha, eu acho que a criança, a fala, ela tem um desenvolvimento normal, tá? E passa por etapas. Então, a criança primeiro emite sons, depois ela balbucia, depois vêm as primeiras palavrinhas. E alguns sintomas que a criança começa a apresentar, a gente pode ficar um pouco alerta. Por exemplo, se a criança fala normalmente, começa lá com as duas, três palavrinhas, de repente ela para de falar. Ou crianças que se comunicam muito por gestos e se recusam a pronunciar, né? A aprender novas palavras. Ou, por exemplo, ela começa a repetir palavras, palavras e quando vem uma palavra nova, ela também não aprende. Então, são sinais que são importantes nós ficarmos atentos. Eu acho que é sempre bom, na dúvida, procura um profissional. Nem que seja para quietar o coração da mãe. E aí o fonoaudiólogo vai fazer uma avaliação completa desse desenvolvimento. Vai perceber, por exemplo, se ele tem um problema auditivo. Muitos são os fatores que podem causar esse atraso no desenvolvimento da fala. Agora, o que a gente falou no começo do programa, da criança que troca a letra. Isso é normal até os quatro anos, você disse, né? E daí, a partir disso, aí vale a pena procurar um especialista, fazer exercícios para resolver? Sim, na verdade, o fonoaudiólogo vai identificar qual é o problema em si. Se é só uma questão de falta de estimulação, por exemplo, uma estimulação inadequada. Às vezes, uma simples orientação quanto ao brincar da criança já é suficiente para ajudar no desempenho dessa fala. Às vezes, é preciso de uma intervenção um pouco mais específica. Muitas outras, um diagnóstico multidisciplinar. Chã, você já levou a Jade num fonoaudiólogo? A Jade já levei. O pediatra recomendou que eu levasse ela com seis anos de idade, mas a ansiedade foi tanto que eu acabei levando ela com quatro anos. Ele recomendou por quê? Ela falou que era um momento, era muito cedo ainda para eu levá-la, que dava para esperar um pouquinho, que ainda ia desenvolver mais um pouco. Mas eu fiquei com muito medo pela reação até dos amiguinhos da escola, né? Sempre tem isso, a gente como mãe, né, já fica mais ansiosa, eu levei ela com quatro anos. E ela fez uma avaliação completa, ela falou, não, não, está tudo dentro da normalidade, dá para a gente esperar um pouquinho. Mas você quis levar por quê? O que ela apresentava aos quatro anos? Eu achava que ela falava ainda muito pouco e que ela trocava muitas letras, assim. Trocava ordens de palavras, inclusive, dentro da frase, então eu resolvi levá-la com quatro aninhos. E daí não precisou fazer nada e com o tempo ela se desenvolveu, foi isso? Sim, aí com o tempo normalizou, mas também eu já dei uma acalmada, né? O coração da gente já fica mais tranquilo, né? Sim, sim, mas eu acho importante, acho que a tua atitude foi correta no sentido de aliviar o teu coração, mas muitas mães acabam demorando nesse processo e as crianças muitas vezes sofrem bullying na escola. Acontecia com ela isso? Não, não acontecia, porque eles ainda eram muito pequenininhos, né? Você fez para evitar que acontecesse isso? Eu estava realmente com medo de acontecer, porque eu passei por muito tempo no processo de fonoaudiólogo, e desde os meus seis até os doze anos de idade. Eu falava com a língua presa, eu falava sapo. Olha só, você falou uma coisa importante, olha, você falou língua presa e fez o sapo. Isso é uma grande confusão, porque quando a gente tem a língua presa, a língua não escapa, né? Então, isso, o sapo é o que a gente chama, é o sigmatismo frontal ou de cesseio. Isso é o que a gente chama de língua solta. Olha! Porque ela escapa. É mais fácil? Sim, sim, é comum. Provavelmente porque a língua está hipotônica, ou seja, a força muscular dela está rebaixada, e a gente precisa só adequar a força muscular e o ponto articulatório. Nossa, mas ela precisou ficar tanto tempo? Você fez quantos anos de tratamento? Eu fiz muito tempo, acho que eu fiz seis anos. É, um tempo demais. Particulatória. Isso. Aí sim, porque na verdade, não é só para a colocação desse fonema. Com certeza, precisou fazer exercícios para fortalecimento de língua. Você chegou a usar aparelho ortodôntico? Não usei aparelho, não. Ai, que bom. Mas eu fiz todos aqueles exercícios. Ah! Eu imagino que a amamentação é importante para desenvolvimento de toda a estrutura e da fala também, né? Muito, sim, exatamente. Porque, assim, a gente precisa dessas estruturas de lábio, língua, bochecha, fortalecidas para que a criança depois possa, com condição suficiente, de produzir esses fonemas que são importantes na produção da fala. Eu vou aproveitar, gente. Chegou o momento do telespectador no nosso programa. Meu bebê hoje tem dois meses e quase completando três. Ele nasceu com o freinho da língua curto e foi encaminhado para o cirurgião pediátrico, mas ainda nada foi feito. Me parece que isso pode atrapalhar a fala dele. Eu gostaria de saber até que idade esse corte pode ser feito sem que o atrapalhe. Oi, Bruna. O importante é você perceber se está atrapalhando, se esse freio curtinho está atrapalhando na amamentação. Porque isso tem de ajudar o movimento que a língua faz para conseguir, no mamilo, sugar, para ele conseguir sugar o seu mamilo e conseguir o leite, se esse movimento é adequado, ele consegue mamar direitinho. Mais para frente, esse movimento vai ser importante para quê? Para ele fazer a higienização oral. Então, assim, é preciso esperar um pouquinho mais para ver se isso vai atrapalhar na fala ou não. Mas até uns quatro anos por aí é muito tranquilo da gente observar se vai precisar ou não de uma intervenção. É uma intervenção muito simples. É dado uma anestesia local e aí o cirurgião dá um piquezinho ali com uma tesoura para esse freio ficar um pouquinho mais estiradinho. E aí é legal você levar no fonodiólogo para ele fazer toda uma adequação dos movimentos dessa língua para a fala, para a mastigação e para a deglutição. Está ótimo, Bruna. A gente espera ter te ajudado e vai dar tudo certo. Camila, muito obrigada por todas as explicações. Obrigada por ter vindo até aqui. E eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Xã, obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada. E obrigada a você que nos assiste e que participa do Papo pelas redes sociais. Sugestões e dúvidas também podem ser enviadas para o e-mail momento. Até a próxima. Até, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto